Música Alô setão, alô setão, alô setão, ajuda a vindo aí Obrigado meu Deus Que o povo nos ama E a sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Viva Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu vou, eu vou Onde fecharis a tradição Eu vou, eu vou Quero ouvir Eu quero ouvir vocês mais alto Eu vou, eu vou O povo do samba que é lixa Aí sim, meus pretinhos Vem com o Brasil aí Eduardo Tira a hora da bateria Tigangu Nenhum 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 É o veneno É o veneno Loque de jes toute A tr СовSe É o veneno Minil moe Grapp Jeremy Pan Deixa a vida rolar, com a mara da lenda E o mara do monte O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem A lua do céu é a beira de um ano O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem A lua do céu é a beira de um ano O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem O que solta é a vida, que não é porque o sol tá bem Música 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 Música